Expressa a área de um retângulo de comprimento 4y e largura 2y como um monómio. Para calcular a área de um retângulo, multiplicamos a largura pela altura, a base pela altura. Aqui, a base é 4y. Vou escrever. A área é igual a largura ou base vezes altura. A largura é 4y e a altura aqui é 2y. Então, a área é igual a 4y vezes 2y. Aqui, podemos usar as propriedades associativa e comutativa da multiplicação e trocar a ordem dos termos. Em vez de multiplicar 4 vezes y vezes 2 vezes y, podemos dizer que isto é o mesmo que 4 vezes 2 vezes y vezes y. 4 vezes 2, esta parte, é igual a 8. y vezes y é y ao quadrado. Ou, ainda de outra forma, y elevado a 1 vezes y elevado a 1 é y ao quadrado. Fica 8y ao quadrado. Esta é a área e é um monómio. É um polinómio com um termo apenas. Esta foi uma medida. A primeira forma, vamos escolher eu poderá e, para pegar a Gordonada e atrope 마HAHAHA. E assim indo a Wellaroba. O que é isso?